Nesse vídeo nós iremos testar umas coisinhas no nosso querido planeta Terra E vamos ver o que é Bind Drive dentro do Teardown Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de Bind Drive Quer dizer, então é Teardown ou Bind Drive? Eu não sei porque é um mapa do Bind Drive no Teardown E eu gostei disso, ó Nossa, a diferença é que a destruição do Teardown comparada ao Bind Drive é um pouquinho mais brutal E um pouquinho mais quadrada E não dá pra arrumar o carro Só deixa eu limpar isso aqui rapidinho Adeus, carro Cara, eu quero muito testar esse mapa do Bind Drive no Teardown Porque é muito brutal Vocês sabem que é brutalidade demais o Bind Drive Mas agora o Teardown também é Então a gente junta duas brutalidades, uma só E aí, adeus Pera aí, eu vou tentar passar a linha reta nisso Não vai sobrar carro Não vai, eu vou fazer o contrário, hein Vou ter o primeiro PC, hein Oh, oh, oh 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 Que mentira Ah, eu queria ser o tapatinho Ferrou Então, no Teardown ele não pode arrumar o nosso carro Mano, ele tá quebrado tipo Bind Drive, tá torto Ah, que da hora Porque deu um martelo ali O que é esse martelo aqui? O que é esse martelo aqui que faz? Oh, oh, oh Oh, oh Calmou Ai, não tem mais carro pra vocês amassar Tá sem carro Jogo só dá também dois carros, né Sacanagem Lindo, lindo Nossa, que gostoso que foi isso O mundo é mais feliz agora Sai É uma rodovile Tem porretão no final Pera, o que esses porretão fazem? É muitas perguntas A gente descobriu agora Meu Deus Nossa Vai, acerta o loop Ah Caiu em pé Chora Eu gostei desse mapa O carro aqui, ele é personalizado Como vocês podem ver Ele não necessariamente quebra Ele entorta também Ui Uh, isso doeu Vamos ver Mas ele cai em pé Ele é muito Nossa, esse carro é muito gostoso Ai, que dorzinho nas costas, né Sou Falei uma massagenzinha Um triturador Por que não? Bem A dor foi resolvida Esse dia Em diante Nunca mais teve dor Na face da terra Deixa eu abrir aqui um muro Gostaria de abrir um muro Muito obrigado Instalei os dedos do Thanos No muro E me arrependi logo em seguida Eu não dei restart no jogo Estão malucos Tem os testes de suspensão Ah, mas não tem nem graça Tem graça essas batidas aqui, ó Ui Que da hora Quebrou gostoso Quebrou saliente Quebrou Responsável Ai, quebrada Responsável Se for me jogar pra cima Eu vou ser Oh Que grosseria é essa? Quero ver Piu Não vai ativar não? Eu tenho que estar aqui? Ah, eu tenho que estar aqui É isso Essa é a safadeza Beleza Se é só com o carro Vocês não brincam, né? Não, tranquilo Tranquilo Entendi, entendi O... Putz O carro tá quebrado Só tá funcionando turbo Tudo Eu posso dirigir o patinho? Isso que dá Não Patinho Não dá pra dirigir o patinho Tá, agora Serião Eu quero muito Ir num lugar Que seja muito destrutivo Tem esse salto aqui Quero fazê-lo Ah, não É um demolidor Opa Eu entrei Eu joguei o carro E entrei ao mesmo tempo Que da hora Ó, vamos lá Peraí, peraí Tá, peraí Aqui e... Uh Nossa Quando eu deixo em câmera lenta Não fica muito em câmera lenta Só fica tudo um pouco mais brutal Esse carro ainda tá vivo Vamos ver quantos por hora eu vou 240 por hora? Quanto martelo? Nossa, tava muito mais de 240 por hora Ah, o carro tá novo ainda Esse carro sempre cai em pé Falei o quê? Ele é incrível Ó, ó Driftou, driftou Vamos lá, vamos lá Devagarinho, devagarinho Vamos devagarinho 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 Ai Triture 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 Ah Quer ver que linda funciona? Vou pro outro Ai Eu vou pegar uma coisa pequena Pra fazer a sucumbição do Thanos, tá? Vou pegar esse patinho Porque se eu pegar uma coisa muito grande Acontece que Trava o computador, né? Sucumba o Thanos Adeus Adeus, pato Que bonito RTX na água Duvido me pegar Viu? Não me pegou, otária Eu bati o meu carro Desculpa, carrinho Que quebrado bonito que fica Olha, tudo segurando coisa Oh Vai pra tentar me acertar? Hum Não Não entendi Fica aí, viu? Vai, carrinho Não cai, não Voltou pra casa a pé agora Pirada mãe Só que esse carro aqui, ele é Pou Eu arranquei metade dele Nossa Deixa quieto Por que não tem armas no B&D Drive? Ia ser legal Isso eu quero ver Isso aqui machuca Oh Viu? Machuca Demais Alô, editor Agora bota, por favor No modo replay Porque foi brutal Vai botar replay Sempre bonitinho Agora tem o skateinho Burum Esse skateinho Nunca quebra Ele não desiste Ele não tem motor Ele não tem nada Mas ele tem o povo Tô me empurrando Olha esse, que tinha o mesmo Ups Pô, eu gostei desse carro Na moral, eu ia pintar de amarelo Fazer uns raios assim, ó Tchau Aqui uns fogos assim Tchau Mais uns raios aqui, ó Tchau Assim um fogo foda E também aqui assim Peraí, eu vou fazer um pinto aqui Fogo foda aqui Nossa, eu quero muito fazer de ladinho De ladinho Uou Não De brain Ninguém vai me pegar Eu sou o cara do drift Nossa, a velocidade que tá do nada Aqui olhando o velocímetro Quando eu botar em slow motion Com turbo Olha o que vai acontecer É muito rápido Aí ferrou Aí os pneus Tô de boa Tô de boa O carro tá inteiro Bonita quebração Tá, eu tenho que ir muito rápido Pra ser impactante De verdade isso aqui Ui Eu joguei sem querer Acontece Nossa, agora sim foi impactante Vai cair em pé Vai cair em pé Sabe por quê? Porque esse carro é o carro que cai em pé Quer ver? Olha isso Carro Tu é muito bom Mas ele tá só o carro Ui Ele não tem ninguém Ele não tem carcaça Mas ele tem o povo Posso fazer só uma coisinha rapidinha aqui? Eu quero ver muito coisa do Thanos Desintegrando isso aqui Desentegra Olha, olha, olha Olha, olha, olha Que da hora Tá desintegrando Devagarinho Ah, não desintegrou tudo Desintegra aqui, ó Sobrou um supozinho Que bonito Eita Talvez eu possa ter feito isso Adeus, asfalto Você tá muito esburaqueado Me arrependi Me arrependi De fazer isso com o asfalto Mas sabe uma coisa que Thanos gostaria de fazer? Bem Eu nem sei onde é que eu tô Alô Oi, planeta Terra Como é que você tá? Socorro Ah, então Não tem gravidade Como é que eu vou descer? Descendo? É que assim Ali embaixo tem a Terra, né? Nossa, como é que eu desço nessa desgraça? Oh, o que é isso? What? O que é isso? Não sei Oh, oh, o que é isso? Eu não sei o que é isso Ah, eu achei interessante Porque assim Eu queria Eu não sei se dá pra ver a Terra lá Mas eu queria botar um A Terra tá ali Oh, não Eu só queria explodir a Terra Adeus, Estados Unidos Caramba Eu queria tipo mandar isso Lá na Terra Só isso Nada de mais Ah, não aconteceu nada O Thanos vai conseguir fazer alguma coisa Onde é que eu vou mandar aquilo lá pra Terra? Eu vou mandar isso aqui pra Terra É... Eu não sei o que eu fiz Ah, deixa eu tirar tudo isso aqui Vem cá, Unicater Isso Isso Ninguém gosta de estação espacial Ninguém quer ser astronauta aqui Alguém quer ser? Eu não Não sei Vai embora Oi, aquilo da hora Ali cortou Eu vou cortar com a Katana Tudo ao meio Por que não Né? Vamos separar a América do Sul América Latina dos Estados Unidos Acho que é uma boa, né? Valeu, seu bundão Posso ter me arrependido nesse exato momento De cortar tanto voxel? Posso, mas vou ficar assistindo A Terra acabar Se ela acabar, né? Meu Deus do céu Como uma shotgun Acaba com tudo no espaço, né? Até parece o Dungai Nossa, olha isso Oh, 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 oh Vai pra Terra Uh, joguei a estação espacial internacional na Terra Que da hora Toma Nossa Olha a Terra Quanto a sujeito assim da Terra, hein? Oh Ih, eu tô subindo? Nossa, que da hora Tá vindo tudo pra cá Estou de alguma coisa pra jogar na Terra? Pode ser tudo Piu Nossa, sumiu Ei, a Lua Conseguiu pegar a Lua daqui? Será? Ô, Luazinha Vem cá rapidinho Vamos conversar É... Eu acho que não alcança a Lua Tá muito longe Não, alcançou a Lua Cortar a Lua ao meio Hum, não conseguiu alcançar a Lua Opa Ah, mas só com o Mando Thanos eu consigo Fuck Se eu pegar quatro katana Fazer e cortar a Lua de um... De uma maneira que ela saia voando pra Terra Será que funciona? Ih... É... Não acertou a Terra Deixa eu cortar mais ou menos É assim, só... Só lasquinha, sabe? Vai cortar o quê? A Rússia? Fora? Se pegar essa lasquinha aqui? Acho que sim Nossa, cortei Só foi uma lasquinha da cidade Nossa, tá indo muito rápido Porque tá indo bem devagar É o que eu acabei de falar Nham, elas querem a Terra Eu queria muito... Ah, eu consigo me mover Eu não sabia que eu consegui me mover Só não consigo descer, eu acho Eu não consigo descer só Nossa, olha a Terra Tentar cavar a Terra aqui rapidinho Turadeira 2000 Acho que é mais fácil eu usar umas bombas, né? Ou um laserzinho É... A Loki tá fazendo show no Ártico Por isso os lasers Pera aí Vamos lá Vou cavocar essa Terra Que droga O fato de eu não conseguir descer Me deixa muito limitado Fazer algumas coisas só Pedacinho de terra Ô, 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 pedacinho Ô, pedacinho Ô, pedacinho Vem cá Isso Aí, consegui Tô na Terra Ai, minhas pernas Não, não Eu tô decolando Fuck Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Tá bom que assim eu faço pegar fogo Nossa, aquecimento global Eu sou o aquecimento global O universo está de dia Olha a lua que bonitinha Ela é de dia É assim o universo de dia Vocês sabem que não é assim, né? Eu só tô zoando Vamos ver se eu consigo pegar Só uma lasquinha Só uma lasquinha bem passada da Terra Queria muito cavar ela Com um shotgun Temos a shot Esqueci da shotgun Nossa Tô no sangue Tô no sangue dela Eu podia ter metido um monte de nitroglicerina Eu consigo ainda Uh, um monte de nitroglicerina Boa Assim, assim Assim Agora eu taco pra baixo Isso Aí eu vou Acabei me partindo da Terra O que acontece se eu explodir a Terra Com um monte de nitroglicerina? Vou fazer um teste aqui Assim, é um teste saudável, tá? Fiquem tranquilos Nitroglicerina nem é inflamável Longe disso Longe de... Ai Não Que macio que é aqui Olha que maciozinho Nossa Que gostoso Parece morango Mas ela é magma Quero descer mais Me deixa explorar a Terra Eu sou um terráqueo Logo eu preciso entrar no núcleo da Terra Tem que ter um easter egg aqui? Acho que tem Porque é branco Devia ser vermelho Ou algo do gênero Agora eu vou encher de nitroglicerina aqui Só uma explosãozinha saudável Bom, talvez eu morra nisso Ou... É, eu acho que eu vou morrer sim Sim, eu vou morrer Mas tudo bem Vai ser pra um bem maior Nossa Não morri Morri Nossa Eu botei um monte de nitroglicerina na Terra Fui maluco Fui maluco Devo dar respawn, né? Vamos ver como é que ficou a Terra Ah, ela tá saudável ainda Gostei, foi eu? Eu não sei Assim, eu acho que o povo da Terra Deveria me expulsar da Terra, né? Olá Estou na Terra de novo E tem vários carros aqui Agora eu sou um moço Nossa, que carro horrível Carro rebaixado O teto é rebaixado Vamos embora Ih, carro de desenho Isso tem uma rodinha pequena? Uh-oh Eu vou explodir É... Então, como eu posso explicar?